Música Gente, bom dia! Vamos começar nossa sessão especial, né? Sob a proteção de Deus e em nome do povo aracajuano. Declaramos aberta esta sessão especial a respeito do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que é celebrado no dia 12 de junho. Para ocupar a primeira secretaria da mesa, o vereador Lucas Aribé. Muito obrigada, Luquinhas. Convido para fazer parte da mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor desembargador João Aurino Mendes Brito, do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, pode vir aqui, por favor, compor a mesa. Senhora Presidente da Comissão da Infância e Juventude, advogada Glícia Salmeirão Miranda, representando também a OAB, Sergipe. Senhora advogada Verônica Passos Rochas Oliveira, coordenadora do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil em Sergipe. E a senhora Natália Adalto, coordenadora do Fórum do Direito da Criança e Adolescente de Sergipe, assistente social militante dos direitos humanos. Então, as pessoas citadas podem vir à mesa, por favor. Obrigado. 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 Nesse momento, convido a todos para ouvir o hino nacional. Todos de pé, por favor. Obrigado. 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 Ouviram doipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúrdidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria, mãe, morada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vivo De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu e sonho lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha sorte, o padre do Colosso E teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mudas do Brasil Ó pátria amada Os filhos desse sol é espanhol Gentil, pátria amada, Brasil O cão é um raio vivo Existe as lombianas Conheço o novo E teu futuro espelha essa grandeza É ustase a terra desce Deitado eternamente em ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Deus dos sonhos lindos, campos tem mais flores Nossos mostres, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, amante, rola, amante, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Dedica o verde e louro desta fórmula Paz no futuro e glória no passado Mas serves da justiça, clava forte Terá-se o fim do teu, não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, pátria amada Os filhos desse sol é esplêndido Pátria amada, Brasil Solicita o vereador Lucas Aribé Para fazer a leitura do requerimento Número 61 de 2017 De autoria da vereadora Kit Lima Bom dia, senhora presidente Bom dia a todos os amigos e amigas Presentes aqui nesta sessão Para mim é uma honra, viu, presidente Estar dividindo aqui os trabalhos com vossa excelência Hoje, por sinal, hoje é dia dos namorados Cumprimentar aí todos os amigos aqui Parabéns por esse dia Além de comemorarmos algo de suma importância Que é o combate ao trabalho infantil E nós estamos aqui hoje Já parabenizando vossa excelência Pela iniciativa desta sessão E vamos à leitura Do requerimento número 61 2017 Da autora, nossa querida vereadora Kit Lima Lembrando e sempre abraçando Todos que nos acompanham no canal 48.4 Aqui da nossa TV Câmara Vamos lá Senhor presidente Requeiro à mesa na forma regimental E após ouvir do plenário Que seja estabelecida uma sessão especial No dia 12 de junho de 2017 A respeito do Dia Mundial de Combate Infantil Entendendo que o debate A respeito desse tema Deve ser perene E em tempos de crise econômica A atenção a esses grupos vulneráveis Deve ser redobrada Palácio Graco Cardoso Aracaju 9 de fevereiro de 2017 Antes do início dos trabalhos parlamentares aqui Lido o requerimento Senhora Presidente É um tempo em que cumprimento também Os demais colegas vereadores Companheiro Américo de Deus E o seu Marcos Muito obrigada Vereador Lucas Sempre um prazer estar aqui E você pertinho de mim Agradecer a presença de todos Também o vereador Américo de Deus Vereador seu Marcos O AB sempre presente também Agradecer a todos E o objetivo desta sessão especial É em relação ao Dia Mundial do Combate Ao Trabalho Infantil Tema importantíssimo E a gente precisa cada vez mais Estar mostrando para a sociedade O que está acontecendo A gente vê no nosso dia a dia Nossas crianças nas ruas Enfim Vamos começar hoje Com a primeira palestra Por favor A senhora Verônica Passos Rocha de Oliveira Coordenadora do Fórum de Erradicação Do Trabalho Infantil em Sergipe Então, muito obrigada pela presença E a gente vai estar atento Te ouvindo agora Bom dia a todos Eu gostaria de cumprimentar a mesa Na pessoa da excelentíssima vereadora Kit Lima Agradecer o convite Para estar participando Dessa sessão especial Hoje No Dia Mundial de Combate Ao Trabalho Infantil Então, é uma grande honra Para mim Poder estar aqui Discutindo e partilhando Desse assunto Que é tão caro Para nós que trabalhamos No Fórum de Erradicação Ao Trabalho Infantil em Sergipe Proteção ao Trabalhador Adolescente Nessa tentativa De, sobretudo Articular a sociedade civil E os entes governamentais No combate ao trabalho infantil No Estado de Sergipe Então, através da pessoa Da presidente da mesa Eu saúdo a todos Em especial Doutor Aurino Doutora Glícia Salmeron Que é a presidente Da Comissão da Infância Da OAB Da qual eu faço parte E, bem, vamos iniciar então O tema Saúdo a todos Bom dia a todos Obrigada por comparecerem Nessa sessão especial E eu espero Que possa contribuir Para o debate E contribuir Para uma melhoria Da questão social Da infância No nosso Estado O tema da palestra Que eu Não é O tema da apresentação Que eu trouxe para vocês Foi Trabalho Infantil Um Panorama Mundial Porque, às vezes, A gente se preocupa muito Com os dados Absolutos E esquecemos de compreender Que esse tema É um tema Que repercute Que ocorre No mundo inteiro Então, não é uma situação Peculiar de Aracaju Não é uma situação Peculiar de Sergipe Nem do Brasil Ao contrário O Brasil, inclusive Tem se destacado Em políticas E na tentativa De melhorar Os seus índices E de melhorar De enfrentar Esse problema social Que é o trabalho infantil Então, em verdade O Brasil Ele tem se destacado Dentro da Organização Internacional do Trabalho Através de suas políticas públicas No combate Ao trabalho infantil E proteção ao trabalhador Adolescente Agora, nós sabemos Que quase todas As matérias relacionadas À infância Nós O caminhar é lento Os passos são lentos E a gente Nós que trabalhamos Que militamos Gostaríamos Que os resultados Fossem mais efetivos Fossem mais imediatos E nós não percebemos isso Mas, pelo menos O Brasil Já se destaca A nível internacional Nessa iniciativa De reconhecer o problema E buscar soluções Para o problema Então, vamos lá Em relação Aos direitos sociais O direito O trabalho infantil O trabalho infantil É uma realidade Da humanidade Desde a antiguidade Desde o Império Romano Desde que a humanidade existe A infância A infância Foi utilizada Como mão de obra Para contribuir Com a produção Com a construção Nos artefatos Na manutenção Das cidades Então A infância Sempre foi utilizada Como mão de obra Só que Durante a antiguidade E no período Da Idade Média Onde existia o trabalho A escravidão E o trabalho Serviu Não existia ainda A relação jurídica Do trabalho Ou seja Não existia ainda O trabalho Como um direito social Um trabalho Como um direito Reconhecido pelo Estado E garantido Para a sociedade Então Não existia ainda Os limites De segurança As regras Relativas Aos direitos Sociais Trabalhistas Que visam A proteção Da dignidade humana Do trabalhador Inclusive E sobretudo Também Do trabalhador Adolescente Quando ele deve Ser inserido No mercado De trabalho Quais são as regras Que protegem Esse trabalhador Então Até a revolução Industrial No início Da revolução Industrial Não existia limites Não existia regramentos As crianças As mulheres Os adolescentes Todo mundo Era mão de obra E se sujeitava A uma realidade De trabalho Exploratória E que as pessoas Davam a vida Pelo trabalho Então Carga Jornadas de trabalho De 10 12 14 horas Para uma criança Situações Totalmente Insalubres Em minas Carvoarias Na agricultura Sem nenhum Limite Então A partir Da revolução Industrial Onde se começou A reconhecer O direito social Ao trabalho Como um direito E buscar Se garantir Os limites Para o exercício Desse direito O limite Da dignidade humana Que deveria versar Na proteção E na garantia Desse direito social Foi que fomos Conquistando Passiva Paulatinamente Um aprimoramento Primeiro Limitando a jornada De trabalho Para 10 horas Diária Depois Conseguimos Limitar Para 8 horas Diária Então Os direitos Sociais São direitos De reivindicação A sociedade Reivindica E o Estado Depois Consegue Reconhecê-los E ao reconhecê-los Tenta Garanti-los Porque Percebemos Que é um processo Mas que Diante das crises Diante das desigualdades Sociais Nós estamos Sempre Verificando Violações A esses direitos Trabalhistas Então Eu gostaria Já de destacar Que esse processo De garantia Dos direitos Sociais De limitação De proteção Aos direitos Das crianças E adolescentes Foi um processo É um processo Lento E gradativo Através do qual A gente busca A inserção Do trabalhador Adolescente No mercado De trabalho Mas de modo Protegido De modo Protegido De modo Que sua saúde Sua integridade Seu desenvolvimento Sua formação Profissional E educacional Seja garantido É esse o objetivo Não é que não é Para trabalhar Que é para ficar em casa Não é para a gente repetir Reproduzir os mitos sociais Que servem apenas Para confirmar Essa chaga Que é a exploração Do trabalho infantil E do adolescente Irregular No mercado de trabalho A gente tenta aqui Esclarecer A sociedade Que esses mitos Não contribuem Para a melhoria Da realidade social A repetição Desse mito Desses mitos Só contribuem Apenas para que A situação Permaneça como está Então Quando a gente Fala que A gente busca A proteção Do trabalhador Adolescente É para que ele Seja inserido No mercado de trabalho Mas da forma Correta Da forma legal Da forma protegida E não de qualquer jeito Que apenas Acarretam A perpetuação Do ciclo De pobreza A gente costuma Falar no fórum Que No fórum De erradicação Que o trabalho infantil Ele acarreta Uma tripla exclusão Das crianças E dos adolescentes A primeira na infância Que eles perdem A infância Já inseridos Nas responsabilidades Na rotina Do trabalho Depois eles são Excluídos Na vida adulta Porque não tem Profissionalização Não tem formação Para se inserirem Em melhores condições De trabalho E depois ao final Da vida Como sempre Trabalharam De modo precário Não conseguem Manter uma dignidade Um envelhecimento De forma digna Então é uma tripla exclusão O trabalho infantil Ele exclui O indivíduo Da sua dignidade Durante toda a sua vida Do início Onde ele inicia Onde ele se inicia Precocemente No trabalho infantil Até o fim De sua vida Então é uma questão De sensibilização A gente tenta Sempre mobilizar A sociedade Para perceber Os danos Os malefícios Que o trabalho Que a inserção Precoce No trabalho Acarretam As crianças E aos adolescentes E acarretam Em todo O processo De formação Em toda a vida Dessas crianças Então depois Ao 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 Me referir A esse histórico Do reconhecimento Dos direitos sociais Então após A segunda guerra mundial É que realmente A gente Com a declaração Universal dos direitos humanos Com a declaração Dos direitos sociais E políticos É que a humanidade Voltou o seu olhar Para a questão social Para a questão dos direitos Como direito do trabalho Como elo e fonte Da dignidade da pessoa humana Como um mecanismo De proteção Da dignidade da pessoa humana E aí depois Da nossa constituição Federal de 88 A elenca No artigo 7 Uma série De direitos sociais E em 1990 O estatuto Da criança e adolescente Que também Versa sobre a proteção Do trabalhador Adolescente Então Agora eu gostaria De falar com vocês Um pouquinho Sobre o que seria O que é que significa O conceito O que é que é O trabalho infantil É uma das tarefas Mais inglórias A gente conceituar O trabalho infantil Porque a gente está falando De um conceito universal Que seria Que poderia ser aplicado Em todos os países do mundo Então É certo que Nem todo o trabalho Realizado pela criança E pelo adolescente É configurado É caracterizado Como trabalho infantil Que deve ser exterminado Que deve ser eliminado Da sociedade Então Esses trabalhos Que a criança O adolescente Exerce Junto da família De forma colaborativa De forma inclusive A engrandecer E aprimorar O próprio conhecimento Que ele adquire Na escola É claro que é um trabalho Que não é Não se enquadra Como trabalho infantil Não é um trabalho Prejudicial Para essa criança Para esse adolescente A criança de pequena Já ia sendo ensinada A arrumar a cama A ajudá-la Isso não é trabalho infantil O trabalho infantil Que inclusive A gente tira As As identificações O cerne Os elementos Que caracterizam O trabalho infantil Do próprio site Da Organização Internacional Do trabalho A gente Identifica o trabalho infantil Como trabalho realizado Pela criança Pela criança e pelo adolescente Que exclui Que impede O exercício Da sua infância Que prejudica O desenvolvimento Social Dessa criança Que prejudica O desenvolvimento físico Dessa criança Que prejudica O desenvolvimento psicológico Dessa criança e adolescente E sobretudo E sobretudo Que acarreta Uma exclusão No processo educacional Porque está Diretamente relacionada A inserção precoce No mercado de trabalho Com um baixo rendimento Escolar E com uma evasão Escolar Então Esse é o trabalho Que a própria OIT Reconhece Como trabalho infantil Ou seja O trabalho Que deve ser eliminado De todo mundo O trabalho Que exclui Crianças e adolescentes Do processo educacional O trabalho Que acarreta Prejuízos físicos Mentais E sociais Às crianças E aos adolescentes Então O termo Trabalho infantil É sempre definido Como o trabalho Que suprime Das crianças Sua infância Seu potencial De formação E realização Profissional E sua dignidade Ameaçando O desenvolvimento Físico E psicológico A Constituição Do Brasil Proíbe O trabalho Para menores De 16 anos Salvo Na condição De aprendiz A partir Dos 14 anos Então Aos 16 anos O adolescente Pode ser contratado Para realizar Qualquer trabalho Desde que Protegido Ou seja Não pode ser inserido A prestação Do trabalho No período Noturno Em ambientes Perigosos Insalubres Ou nas atividades Que são inseridas No rol Da lista TIP O que é a lista TIP? A lista das piores formas De trabalho infantil Reconhecidas pela convenção 182 da OIT E ratificadas pelo Brasil Através do decreto 3597 de 2000 Então A convenção 182 da OIT Ela estabelece Quais são as piores formas De trabalho infantil E o Brasil E o Brasil Já ratificou Essa convenção No ano de 2000 E através do decreto 6481 de 2008 O Brasil Regulamentou Essa lista TIP Esse decreto De 6481 Diz quais são As atividades Que são inseridas Nas piores formas De trabalho infantil São 89 indicações Então São atividades Que comprovadamente Prejudicam O desenvolvimento Das crianças E dos adolescentes Que causam Queimaduras Que causam Riscos físicos Que aumentam O índice de câncer Que causam Prejuízos No desenvolvimento Muscular e esquelético Das crianças E adolescentes Que os levam A situações De vulnerabilidade De assédio moral Assédio sexual Então Todas essas situações Estão inseridas Na lista Das piores formas De trabalho infantil Porque comprovadamente Causam prejuízo Não é porque O Estado É superprotetor E não quer Que as crianças E os adolescentes Trabalhem Ou sejam inseridos No mercado de trabalho Não é isso É porque Essas atividades São comprovadamente Prejudiciais Às crianças E aos adolescentes Então Causam Queimaduras Nas mãos Não é Uma infinidade De prejuízos Que os senhores Têm acesso facilmente Ao texto Desse decreto Então A convenção 182 Elenca A lista A lista TIP Do trabalho infantil Proibido No mundo inteiro E que o Brasil Já ratificou Desde o ano De 2000 Como as atividades Que mais oferecem Riscos À saúde Ao desenvolvimento E à moral Das crianças E adolescentes Entre elas Estão O trabalho escravo O recrutamento Em conflitos armados E o recrutamento De crianças E adolescentes Para o tráfico De entorpecentes É considerado Uma das piores Formas de trabalho Infantil Então aqui Eu abro um parêntese Para chamar a atenção Dos senhores Que aqui A gente Inverte A ótica Da responsabilidade A criança E o adolescente Que é inserido No recrutamento Que é recrutado Para trabalhar No tráfico De entorpecentes Ele é vítima De trabalho infantil Ele é vítima De exploração Do seu trabalho E não aqui É responsável É como se a gente Só transferisse Para o adolescente O contexto Da violência Que ele também Está sofrendo Então ele sofre A violência E também tem que ser punido Por essa violência Então ele não é a vítima Do trabalho Da exploração Ele é um causador Da violência Então vamos abrir Um parêntese Para perceber Que a própria ONU A própria Organização Internacional do Trabalho Inclui o recrutamento De crianças e adolescentes Para o tráfico De entorpecentes Como uma das piores Formas de trabalho Infantil Que pode existir No mundo Também se destaca A exploração sexual De crianças e adolescentes O trabalho Nas ruas Nas carvoarias E lixões Na agricultura Com exposição A agrotóxicos Queimaduras E amputações E no trabalho doméstico O trabalho doméstico Também é reconhecido Como uma das piores Formas de trabalho infantil Sobretudo porque As adolescentes Quando são inseridas Nesse contexto De trabalho doméstico Estão completamente Desprotegidas Dentro das residências A fiscalização É muito mais complexa É muito mais difícil De acontecer Denúncias também São muito mais difíceis De acontecer E a gente sabe Que o trabalho doméstico É uma das formas É uma das situações Em que as adolescentes Estão mais expostas Ao assédio sexual Quem aqui nunca ouviu falar Da menina que vem do interior Trabalhar na capital E volta grávida E pronto Então Vamos agora Para os dados Internacionais Sobre o trabalho infantil A organização Que eu obtive Através do site Da OIT Está em inglês Porque O site da OIT No Brasil Não traz Essas informações O número global De crianças e adolescentes Em situação De trabalho infantil Diminuiu Um terço Desde 2000 Ou seja No ano de 2000 No mundo inteiro Havia 246 milhões De crianças e adolescentes Em situação De trabalho infantil E agora Nós temos 168 milhões De crianças Ou seja 11% Da população mundial Na faixa etária De 5 a 17 anos De idade Mais da metade Dessas crianças Que foram retiradas Da situação De trabalho infantil Ou seja 85 milhões De crianças E adolescentes Estavam trabalhando Nas piores formas De trabalho infantil Essas que eu acabei De mencionar Na lista TIP O continente Asiático E Pacífico Continuam sendo Os maiores Continuam com os maiores Números Absolutos De crianças e adolescentes Em situação De trabalho infantil Aproximadamente 78 milhões De crianças Estão hoje Em situação De trabalho infantil Na Ásia No Pacífico Ou seja 9,3% Da população De crianças A África Subsaariana Continua sendo A região Com os maiores Índices De trabalho infantil 59 milhões De crianças E adolescentes Mais de 21% Da sua população De crianças E adolescentes Na faixa etária De 5 a 17 anos De idade Estão na situação Em situação De trabalho infantil Há 13 milhões De crianças No trabalho infantil Na América Latina E Caribe Então na América Latina E Caribe Nós temos hoje 13 milhões De crianças E adolescentes Em situação De trabalho infantil No Oriente Médio E Norte da África Há 9,2 milhões De crianças E adolescentes Aproximadamente 8,4% Da população De crianças E adolescentes Dessas regiões A agricultura Continua sendo O maior setor Onde as crianças São Onde se encontra Crianças Trabalhadoras No mundo inteiro E no Brasil também 98 milhões De crianças Ou adolescentes Estão em situação De trabalho No mundo No setor Da agricultura Ou seja 59% Das crianças E adolescentes Em situação De trabalho infantil No mundo Estão inseridas Na atividade Da agricultura Em serviços Onde a gente Se inclui Na prestação De serviços Onde nós incluímos Vendedores ambulantes Comunicação Transporte Restaurantes Hotéis Encontram-se 54 milhões De crianças No mundo inteiro Trabalhando Na indústria E aí nós inserimos As minas A indústria Da construção civil As fábricas A prestação De serviços básicos De eletricidade Gás Água Nesse setor Da economia mundial No setor Da indústria Nós encontramos 12 milhões De crianças E adolescentes Trabalhando Irregularmente E no trabalho doméstico Existem 11,5 milhões De crianças E adolescentes Trabalhando No mundo inteiro A maioria Incluindo Todos esses setores Estão na economia informal Economia informal Ou assessorando A própria família Então nós temos Esse número Atual De 168 milhões De crianças No mundo inteiro Em situação De crianças E adolescentes Em situação De trabalho infantil Então é um número Alarmante 168 milhões Não são 168 mil São 168 E mesmo que fosse 168 mil É um número inaceitável Tendo em vista Essas características Que eu já mencionei aqui Para vocês De exclusão E de risco mesmo Que acarreta A própria vida Segurança Integridade A exclusão Que o trabalho infantil O trabalho precoce Acarreta Na vida dessas crianças E desses adolescentes É quase uma condenação Então quando a imprensa A televisão Coloca Uma situação de êxito Como se fosse Um modelo a ser seguido Isso não é verdade Essas crianças Que são inseridas Precocemente No trabalho Elas repetem O ciclo de pobreza Dos seus pais E como Em decorrência Dessas exclusões Dessa exclusão Principalmente Educacional Essas crianças Não conseguem sair Não conseguem melhorar De vida Então se são inseridas No carrego das feiras Ficam ali Se começam Vendendo Pedindo no sinal Ficam ali Muito dificilmente Exceções Conseguem Uma alteração Na sua realidade social Existem sim Exceções Mas como eu disse Exceções Não são a regra A gente não pode Pensar política pública A gente não pode Analisar contexto social E propor Alternativas Partindo das exceções A gente tem que partir Da regra geral Que é essa Perpetuação Do ciclo de pobreza Desde o ano De 2000 O trabalho De meninas No mundo inteiro Diminuiu Cerca de 40% E dos meninos Diminuiu Apenas 25% Então os meninos Ainda continuam Sendo Inseridos Precocemente No trabalho Por uma questão Sobretudo cultural Esse ano A campanha Do dia internacional Contra o trabalho Infantil Da organização Internacional Do trabalho Tem como tema Em conflitos E desastres Protejam Crianças Do trabalho Infantil Isso porque Nesse contexto De crise econômica Mundial Que perdura Desde 2008 E o mundo Não consegue Criar fôlego E retomar O crescimento Da economia Nós encontramos Essa situação Além da crise econômica Essa crise também Dos refugiados E nessa situação Dos refugiados Sobretudo As crianças E adolescentes Que são Que fogem Dos seus países Buscando até mesmo A integridade física O respeito A sua vida Elas também São mais vulneráveis Ao tráfico De crianças A exploração Sexual E são inseridas Também nessa forma De trabalho Precoce E exploratória Então globalmente Mais de Um bilhão e meio De pessoas Vivem em países Afetados por conflitos Violência E fragilidades Ou seja Um bilhão e meio De pessoas Ao mesmo tempo Cerca de 200 milhões De pessoas São afetadas Por desastres Todos os anos Um terço Dessas crianças São crianças Ou um terço Dessas pessoas 200 milhões De pessoas Afetadas por desastres No mundo Um terço São crianças Então os conflitos Então os conflitos Para o Brasil Embora os nossos Embora os nossos Desastres E os nossos Conflitos Não tenham Essa abrangência Como uma guerra civil Como um enchente Um tsunami Mas os nossos Mas os nossos Desastres Também Influenciam Diretamente Na vida Das nossas Crianças Então elas São as primeiras A sentirem A falta Da prestação Do serviço De saúde De educação De assistência Com qualidade Então isso Também Contribui Esse aspecto Também Contribui Para a inserção Dessas crianças Precocemente No mercado De trabalho Então muitas Crianças São deslocadas Internamente Dentro do seu Próprio País Ou se tornam Refugiadas Em outros Países E são Particularmente Vulneráveis Ao tráfico Internacional E ao trabalho Infantil No final Desse ano De 2017 No período De 14 A 16 De novembro De 2017 Acontecerá A quarta Conferência Global Sobre o trabalho Infantil Que será realizada Em Buenos Aires Então já é Um dado Que seja Possível Ser inserido No calendário Da Câmara Das escolas Para que O Brasil Represente Seja bem Representado E apresente Também Propostas Nessa conferência Global Contra o trabalho Infantil Já que Nós Podemos Com exemplos E podemos Com experiências Tentar Contribuir Também Para a melhoria Desse panorama No mundo Inteiro Então Trazendo para o Brasil No Brasil Agora No ano De 2015 A penária De 2015 Encontrou 2 milhões E 600 mil Crianças E adolescentes Em situação De trabalho Infantil Dos 5 Aos 17 Anos Então São 2 milhões E 600 mil Crianças E adolescentes Em situação De trabalho Irregular Do trabalho Proibido Do trabalho Que constrange A dignidade Dessas crianças E adolescentes E que acarretam Essa perpetuação Do ciclo De pobreza O sudeste É a região Com maior Número Absoluto De crianças E adolescentes Em situação De trabalho Infantil E o nordeste Ocupa A segunda Posição São 852 171 Crianças E adolescentes Em situação De trabalho Infantil No nordeste Dados Da penária Do IBGE De 2015 Em termos Absolutos Houve uma redução Do trabalho Infantil De 19,8% Entre 2014 E 2015 Em 2014 Eram 3,3 milhões De crianças E adolescentes Entre 5 e 17 anos Em situação De trabalho Infantil E em 2015 Esse número Caiu para 2,7 milhões Então já houve Uma redução De aproximadamente 20% Uma redução Significativa Entre 2014 E 2015 Foi registrado Um aumento De 8,5 8.500 Crianças Dos 5 Aos 9 anos Expostas Ao trabalho Infantil Dos 5 Da faixa etária De 5 A 9 anos De idade Houve um acréscimo De quase 9.000 Crianças Em situação Do trabalho Infantil Nessa faixa etária De 5 A 9 Anos De idade O que Corresponde A 11% Do total De brasileiros Nessa faixa etária De 5 Aos 9 Anos Até 2012 Havia Uma redução Havia Um declínio Desses índices De trabalho Infantil Nessa faixa etária Dos 5 Aos 9 Anos De idade Então até 2012 O Brasil conseguiu Sempre diminuir A quantidade De crianças De 5 A 9 Anos Inseridas Precocemente No mercado De trabalho A partir De 2013 Nós vimos Nós estamos Vendo Uma reviravolta Desses dados Que a trajetória Era de queda E agora A trajetória Está ascendente Os números A cada ano Aumentam Então em 2013 Houve um aumento Para 61 Mil Crianças Nessa faixa etária De 5 A 9 Anos De idade Em 2014 Já aumentou Para 70 mil De 61 Para 70 E em 2015 Agora foram registrados 79 mil Casos De crianças De 5 A 9 Anos Inseridas No mercado De trabalho Provavelmente Em situação De auxílio A agricultura Familiar Contribuição Para a renda Da própria casa Sobretudo Decorrente Dessa crise Como eu já Mencionei Econômica Que o mundo Inteiro Não está Conseguindo Ainda Se recuperar Então Essas crianças De 5 A 9 Anos Agora Volta a ser Nossa preocupação Em 2012 A gente chegou Até a pensar Uma possível Erradicação Do trabalho Infantil Das crianças Nessa faixa etária Tão pequena De 5 A 9 Anos De idade E agora A partir De 2013 Nós já estamos Continuamente Ano após Ano Percebendo O aumento De crianças Nessa faixa etária No trabalho infantil 80% Do trabalho infantil No Brasil Se concentra Na faixa etária De 14 A 17 Anos Ou seja São adolescentes Que não estão Inseridos formalmente No mercado de trabalho E nem são aprendizes Então Estão trabalhando De modo precário Estão sendo explorados E estão sem Nenhuma proteção Nem do Estado Nem da sociedade O Estado de Sergipe Ainda não elaborou E aprovou O seu plano estadual De erradicação Do trabalho infantil Que já é uma luta Do fórum Tentando assumir Esse encargo De elaborar Esse plano Para depois Trazer para os Conselhos estaduais De direitos Da criança e do adolescente Conselhos municipais Mas o fato é que Se o Estado Não assumir Também Essa responsabilidade E se o Estado Não vier Contribuir Para a elaboração Do plano Nós vamos passando O Brasil assumiu A meta De eliminar As piores formas De trabalho infantil Até 2016 Nós estamos Em 2017 Agora é para 2025 Então a gente vai Perdendo A credibilidade Se assumimos Metas e compromissos E não alcançamos Só prorrogamos O prazo A gente vai Perdendo Credibilidade Então a gente tem Que assumir Metas e compromissos E buscar Alcançá-las Senão não adianta A gente assumir Então uma das metas E um dos objetivos Que a gente aqui Precisa É trazer o plano Que já existe O plano nacional De erradicação do trabalho infantil Trazer para o nosso Estado Para a nossa realidade E depois os municípios Também trazerem Para a sua realidade local Porque aí a gente pode Mais facilmente Delimitar Estratégias Mais eficazes Mais pertinentes De acordo com a realidade local De cada uma dessas crianças De cada uma dessas famílias Porque na verdade O trabalho infantil Se combate Com uma multidisciplinaridade De estratégias Não é só a inserção da renda Porque também tem A questão cultural Não é só Levar para a escola Então a família inteira Tem que ser Diagnosticada E tem que ser Trabalhada Tem que ser assessorada É esse o papel Do Estado E da sociedade Uma vez Que a gente encontre Uma criança Em situação De vulnerabilidade De exploração A gente precisa Proteger Essa criança É isso Que a Constituição A ética E a moral Impõe a gente Então a gente Precisa Proteger Essa criança E como? Tentando Ver como é Que a gente Pode solucionar Ou melhorar Ou minimizar Os problemas Dessa família Na qual ela está inserida Aracaju O município de Aracaju Encontra-se no rol Dos municípios Com maior incidência De trabalho infantil No Estado de Sergipe Além de Nossa Senhora do Socorro São Cristóvão Itabaiana Canidé do São Francisco Lagarto Itabaianinha Nossa Senhora da Glória Poço Redondo Tobias Barreto Simão Dias Estância Poço Verde Porto da Folha Então como nós estamos aqui hoje Na Câmara Municipal de Aracaju Eu trago também essa informação Que Aracaju É um dos municípios De Sergipe Com maior índice De trabalho infantil Ou seja De crianças e adolescentes Inseridas precocemente Informalmente No mercado de trabalho Então é O que é que a gente Aqui Como O que é que nós Como Legisladores Podemos fazer Para contribuir Para uma alteração Dessa realidade Porque nós aqui Todos estamos buscando Contribuir Para solucionar o problema O primeiro passo Nós já realizamos Que é reconhecer Que o problema existe Agora a gente precisa Buscar mecanismos De tentar solucionar E aí nós Do Fórum de Erradicação Estamos à disposição E a Comissão da Infância Da Ordem dos Advogados Do Brasil Também Sempre assumindo Esse papel Social Esse papel Constitucional Também Como um órgão De classe De buscar Melhoria Da nossa Sociedade Então Obrigado Eu espero que tenha Contribuído Com a minha fala Tenha certeza Que contribui muito Muito obrigada E agora a gente Vai escutar um pouquinho A senhora Natália Adalto Que vai falar um pouquinho Para a gente também Ela que é coordenadora Do Fórum de Direito Da Criança E Adolescente De Sergipe Então a gente vai escutar Ela também um pouco Bom dia a todas e a todos Hoje é o dia dos namorados Também Bom dia Então Fica até um pouco Difícil Falar alguma coisa Depois da explanação Da doutora Verônica Meus parabéns Sempre muito competente Está no fórum No FEPET Fazendo trabalho Quero parabenizar Não só a Verônica Como os demais amigos E companheiros Que estão aqui presentes Primeiramente eu gostaria De saudar a mesa Na pessoa da vereadora Kit Lima Agradecer pela propositura É um tema bastante Relevante Importante E necessário Que a Câmara de Vereadores Traga para a discussão Esses temas No que envolve A questão de criança E adolescente Saudar o desembargador Verônica O vereador Lucas Aribé A amiga Glícia E os demais amigos E o presente O vereador Américo de Deus Que também tem feito Um grande trabalho Em relação A infância Aqui no estado de Sergipe Parabéns Aos demais vereadores presentes Convidados Assessores parlamentares A amiga Conceição Balbino Que também é do fórum FEPET Falcão Que teve por muito tempo No conselho estadual Da criança É um lutador Também nas causas Da infância E do adolescente Hoje também está no FEPET A amiga Companheira também Professora Cássia Que também faz parte Da comissão da infância Na OAB Falar desse tema Não é fácil não É um pouco difícil Não é Verônica Principalmente quando se tem filho Eu não tenho filho Mas tenho um monte de sobrinho Que é como se fosse também filho E de ver esses dados Gritantes Que a gente tem Em relação ao trabalho infantil Que passa muitas vezes Despercebido A olho nu Por muitos Muitos de nós Não só a exploração Do trabalho infantil Como a exploração sexual Que é outro Outro tema Importantíssimo Que a gente vem Dentro dos conselhos Dentro dos fóruns E dentro Da área da militância Atuando em defesa Dessas crianças Que não tem como Se defender Que não tem voz ativa Tem voz Mas não tem voz ativa Bom Verônica falou Fez uma explanação Contextualizou Fez uma análise De conjuntura Trouxe dados Trouxe estatística Ela fez uma fala completa Não vou aqui Falar mais nada Em relação aos dados Porque não cabe A gente está Repetindo fala Eu fiz um apanhado ali Eu até deixei o meu papel ali Que eu tinha feito em casa ontem Porque graças a Deus Verônica já falou tudo E isso é muito bom Porque a gente percebe Que estamos em sintonia Na área da infância E do adolescente Quando Verônica fala Do retrocesso Em relação aos dados Que em 2012 Nós tínhamos conseguido avançar Diminuindo esses dados É legal Porque a gente consegue Fazer o dever de casa Mas quando ela traz Que a partir de 2013 Todo esse avanço Vem caindo Realmente é preocupante É preocupante Porque a gente sabe Que a gente tem que arregaçar As mangas E fazer o nosso dever de casa Enquanto pessoa Enquanto cidadão Enquanto militante Enquanto gestor Enquanto parlamentar Enquanto executivo De estar trazendo Essas discussões Que é o primeiro passo Para daqui em diante A gente começar a avançar Que são nos projetos Que é na fiscalização De estar chamando as pessoas Para estar de perto Fazendo o seu dever de casa A companheira Luzijan Ia estar hoje aqui Ela é do Conselho Estadual Da Criança Luzijan acredito Que ia falar um pouco Sobre o plano A situação que está Dentro do Conselho Estadual Eu não posso falar Porque não estou No Conselho Estadual Estive até a última gestão Mas seria interessante Se alguém souber De alguma coisa Em relação ao andamento Se está na lista Dos planos a ser construído Seria interessante Porque tudo vai começar Do plano Que o plano É um pontapé inicial Para que a gente possa construir E que esse plano Não fique só no papel Que ele saia do papel Que ele ande Porque plano no papel É complicado É muito complicado Ter o plano no papel E a gente não ter as ações As atividades Sendo desenvolvidas Eu fico realmente Um pouco perdida Porque Verônica Falou todos os dados Eu não vou trazer aqui Os outros dados Para não ficar repetitivo Eu gostaria então De fazer uma proposta Eu acho que a gente Pode estar falando um pouquinho Sobre a situação Do trabalho infantil E as atividades Que o fórum Vem desenvolvendo aqui no Estado Eu acho que seria interessante A gente estar trazendo isso Para poder complementar As informações Que a Verônica já trouxe Para cá Em relação a dados Estatísticos Sobre a situação Do contexto geral Apanhado geral Como se deu Como está feito Esse trabalho A nível nacional E internacional Que ela trouxe Eu acho que a gente Pode também estar falando Um pouquinho Do trabalho do FEPET No Estado de Sergipe As atividades Que tem desenvolvido Então a gente tem aqui Várias pessoas Que fazem parte do FEPET Que tem esse conhecimento De causa Para poder estar falando Sobre isso Eu não estou no FEPET Eu acompanho o trabalho Dos colegas Eu atuo dentro Do Fórum da Criança Que é o Fórum de Defesa Dos Direitos da Criança E do Adolescente E que a gente também Entra em parceria Nos demais Outros movimentos A área da infância Ela é uma área Muito ampla Nós temos Várias atividades Tem o Fórum Que ele é um espaço aberto Tem o Comitê de Enfrentamento Tem o Comitê de Erradicação Do Trabalho Infantil Que é o FEPET E demais outros movimentos Que vai atuar Especificamente Em uma área só Então eu acho Que vale A gente fazer Esse apanhado Do que Do que o FEPET No Estado de Sergipe Vem desenvolvendo Em relação A essas atividades Hoje Nós temos Outras atividades Não temos só essa Temos uma atividade Às 14h30 Que acho que Verônica pode depois Estar comentando Porque é de cunho Do próprio FEPET Que está trazendo Essa discussão Como nos outros dias No decorrer da semana A gente vai trazer Também outras atividades Como Verônica mesmo Falou Aracaju Tem o maior Porcentagem Porcentagem não Porcentagem não Porcentagem de crianças E adolescentes No trabalho infantil Se vocês Fizerem uma análise Por onde vocês Caminham Aqui no centro Vocês vão se deparar Com muitas crianças Que desenvolvem Trabalho infantil Aqui mesmo Ao redor da praça No mercado central Tem aquelas crianças Que estão ali Nicarinho Levando compras E que recebem Uma gorjeta Um valor Para carregar Aquelas compras De muitos de nós Minha não Porque eu não faço isso Mas No interior Isso é Costumeiro Quem morou no interior Sabe Que os meninos Ficam ali Ao redor dos mercados Com seus carrinhos De mão Para poder Carregar as compras E ganhar Algum trocado Não cabe a mim Dizer que é certo Ou errado É uma questão Meio que cultural Também De muitas gerações Ter alguns costumes E que cabe A gente ter um olhar Mais Um olhar Mais Atencioso De identificar Essas questões Mais Mais focadas Do trabalho infantil Uma vez Eu conversando Com o Falcão Então ainda era Presidente do Conselho Estadual Da Criança E aí eu disse Para o Falcão Falcão eu acho Que não é trabalho infantil Não A criança está ali Carregando Pegando um carrinho Pegando um carrego Como eles chamam No interior E o Falcão disse Não, Natália É trabalho infantil Sim E eu disse Não, eu acho Que não é não Porque assim Eu comecei a trabalhar Com nove anos E eu não me considero Que eu fui Vítima do trabalho infantil Ele disse Você foi explorada E eu não me reconhecia Enquanto Vítima de trabalho infantil Eu disse Não, minha mãe Não mandou Meu pai Não mandou Eu que quis ir Mas estava A merced De todas as vulnerabilidades Que pudessem acontecer Você está ali Com a boa intenção De ganhar o seu dinheiro limpo Mas nem sempre os outros Estão também querendo Comprar limpo Aquele trabalho Que você está fazendo Então eu acho Que a gente deve ter Esse olhar De estar percebendo Essas pessoas Que estão em volta de nós E orientando Em relação a isso Uma grande preocupação Nas feiras Que a gente tem Quando você vai conversar Com algum feirante Eu não tenho Muita propriedade Para falar desse assunto Porque eu não estou Dentro do Foro Fepete Então Verônica Falcão Conceição Se eu estiver errada Por favor Me corrijam Porque eu não tenho Propriedade de causa Para falar sobre isso Porque eu não atuo Dentro do Foro Fepete Mas é o que eu observo E o que já aconteceu Enquanto militante Dentro dos outros Movimentos da infância É que aqueles pais Que têm seus filhos E estão ajudando Na feira Vendendo uma fruta Ou outra A preocupação deles É o seguinte Que eu já conversei Muito com eles É que se tirar os meninos Os meninos não estão mais Ajudando os pais Estão em casa Em casa eles também estão Sujeitos a qualquer tipo De vulnerabilidade Porque não tem nenhuma atividade Em casa Se não tiver Uma educação continuada Que seja Uma parceria com a escola Com alguma associação Para poder Para não Que esse menino Não saia da feira E vá para casa Ou fique em casa Com seu tempo ocioso Mas que tenha uma atividade Que ele possa Estar desenvolvendo No período Que ele estivesse na feira Então É a minha indagação Em relação Aos companheiros Aos amigos Do Foro Fepete É se tem esse trabalho O que é a educação Falcão Enquanto professor Enquanto da Secretaria De Educação Acho que pode estar falando Um pouquinho sobre isso Que é o papel do Fepete Em relação A retirada Quando esses meninos Não estão mais Desenvolvendo esse trabalho Com seus pais Os feirantes Eu me refiro Propriamente aos feirantes O que a educação Tem feito para isso Se tem proporcionado Uma condição Que ele saia da feira Mas que ele tenha Uma educação continuada Em um curso Ou em uma escola Que tenha tempo integral Para que não deixassem eles ociosos Porque uma preocupação Dos pais realmente é essa Vou tirar meu filho daqui Que está perto de mim E vou deixar em casa Porque no meu bairro Tem isso e tem aquilo Que vai Da condição De que ele saia para a rua Para fazer isso E isso e aquilo Então eu gostaria De deixar Essa 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 pergunta Aos amigos Da educação E do próprio Fepete O que o Fepete Junto com a educação E os outros E os outros Conselheiros Que estão dentro Do Fepete Tem feito Ou se tem feito Estudo Ou alguma coisa Para que esses meninos Não fiquem com seu tempo Ocioso em casa Sendo também Vítimo de outros tipos De exploração Porque a gente sabe Quem trabalha Quem ocupa seu tempo Não fica parado Não fica parado Tem que ter atividade A maioria desses meninos São imperativos São muito imperativos Então eu acho Que a gente também Tem que pensar nisso Vamos tirar Vamos colocar onde Vai fazer o que É uma outra questão Que eu gostaria De saber Do Fepete É o trabalho Em relação A esses meninos Que sofrem Dentro da Exploração Do trabalho infantil Que sofre também Outro tipo de exploração Sendo a exploração sexual E que caem nas drogas Se tem algum trabalho Se tem alguma estatística Relacionada A esses dados Desses meninos Que é outro tema importante Que a gente também Deve estar discutindo Vereadora Kit Lima E os demais vereadores É a questão da drogadição A drogadição Está um caos no Estado Só em Sergipe A gente tem 100 mil dependentes químicos 100 mil dependentes químicos E quando a gente envolve A dependente química A gente envolve a família também Porque não é só ele Imagine 100 mil dependentes químicos Imagine A família dessas pessoas Em estar lidando com isso Acho que seria também Uma ideia Para vocês estarem discutindo isso aqui Bom É isso Eu não vou ficar aqui falando Porque Verônica já falou E ela fala muito bem A gente aprende muito com ela Parabenizo a ela E a todos E eu gostaria de finalizar Deixando aqui A minha Solidariedade Ao adolescente Lá de São Bernardo do Campo Em São Paulo Que teve sua testa tatuada Em um alto de crueldade Em uma ação violenta Só porque Tentou ou não tentou Porque não está esclarecido Roubar uma bicicleta E aí ele teve sua testa tatuada E isso traz muita revolta Porque a gente A gente não está Praticando a cultura de paz A gente está praticando A cultura de terror Então que fique uma reflexão Quem não sabe da história Bota lá no Google Que vocês vão acompanhar Obrigada Obrigada Natália E agradecendo a presença também Do vereador Professor Bittencourt Muito obrigada Pela presença A senhora A senhora Conceição Balvino Sempre está presente Em tudo Assistente social Do Centro de Referência Em Saúde do Trabalhador O senhor advogado José Gabriel Também da Comissão de Trabalho Da OAB E a senhora Cássia Gardena Santos Leles Vice-presidente Da Comissão de Infância Da OAB E aí a gente vai continuar A advogada Glicia Salmeirão Quer falar também um pouquinho Então, por favor Vai ser um prazer te ouvir Bom dia A todos e a todas Os presentes Vereador Américo de Deus Vereador Lucas Aribé Professor Bittencourt Seu Marcos E a vereadora Responsável pelo requerimento Kit Lima E por nos proporcionar mais uma vez Estarmos aqui Já perdi as contas Acho que pela milésima vez Nesta audiência pública Discutindo Essa violação Dos direitos Da criança e do adolescente Com relação Especificamente Ao trabalho infantil Gostaria também De saudar O doutor Aurino Vice-presidente Do Tribunal Regional Do Trabalho De Sergipe Que muito nos honra Com a sua presença Aliás É a primeira vez Dessas audiências públicas Que nós temos Que nós temos A representação De um magistrado Do Tribunal Regional Do Trabalho Acho que ele merece Nossa salva de palmas Inclusive Porque isso significa O compromisso Que o tribunal Tem com essa pauta Com esse tema E isso foi Afirmado para nós Na semana passada Quando tivemos A reunião Com o doutor Aurino E com o presidente O atual presidente Do tribunal O doutor Tênis Gostaria de saudar Também A nossa comissão A comissão Da infância Adolescência De juventude Da UAB Onde nós temos Que Integrantes Comprometidos Realmente Com a pauta Da infância Da adolescência Na pessoa de Verônica Que representa A comissão No Fórum De Erradicação Do Trabalho Infantil Em Sergipe A Cássia Nossa vice-presidente Natália Uma eterna Lutadora Também E na coordenação Colegiada Do Fórum DCA Do Fórum Dos Direitos Da Criança e do Adolescente Que precisa muito Que as entidades De fato Possam Estar no Fórum E fortalecer O Fórum Dos Direitos Da Criança e do Adolescente Que é O principal E fundamental Responsável Pelo processo De escolha Dos representantes Da sociedade civil Nos conselhos Municipais Dos Direitos Da Criança e do Adolescente Nos 75 municípios Do Estado Sergipe E no Conselho Estadual Dos Direitos Da Criança e do Adolescente Diferente Dos Conselhos Tutelares Que são eleitos Que são escolhidos Pela sociedade Na região E na comunidade Onde eles fazem Essa atuação Relativa A Criança e do Adolescente Gostaria também De saudar Conceição Que realmente Sempre uma companheira De luta O meu amigo Querido Que eu amo De paixão Falcão Danival Falcão Exatamente por isso Pela identidade Que nós temos Com relação A pauta Da Criança e do Adolescente E pela luta eterna Falcão Que foi presidente Do Conselho Estadual Dos Direitos Da Criança e do Adolescente Aliás Momento Em que o Conselho Estadual Tinha uma grande atuação Onde se havia Uma atuação Presente Capitaneada Por Falcão E por aqueles Que faziam parte Do Conselho Estadual Zé Gabriel Querido amigo Da OAB Que preside A Comissão De Segurança Do Trabalho Da OAB Ou seja Toda a relação Da Comissão De Segurança Do Trabalho Com a nossa Comissão Então Esse trabalho Interdisciplinar Esse trabalho Transversal Que precisa Ser compreendido Nesse contexto Do que significa Criança e Adolescente Como prioridade absoluta Da forma que dispõe O artigo 227 Da Constituição Federal Me permitam ter feito Esse recorte Exatamente para aqueles Que estão chegando agora E que ainda Não compreenderam O quanto essa luta É antiga O quanto essa luta Vem sendo trazida Não só para a Câmara Municipal De Vereadores E aqui Eu deixo o registro Dos nossos parceiros De outrora E que Agora não estão Mais conosco Que não nos representam Mais na Câmara De Vereadores Que são Os vereadores Que também Acolheram Os nossos pedidos Os nossos anseios Inclusive Projeto de lei Que diz respeito A lei de aprendizagem Falcão Que foram os vereadores Na época Emanuel Nascimento Doutor Emerson Lucimara Que assinaram E apoiaram E O vereador Irã Que continua Na representação Da sociedade Da comunidade De Aracaju E que nós esperamos Que vocês Aqui presentes Possam também Ser esses parceiros Da infância Mas eu creio Que depois Da retrospectiva Histórica Que Verônica Trouxe para a gente Eu concordo Com Natália Que nós não temos Muito a falar Eu queria apenas Deixar aqui Um registro Para vocês De que o trabalho infantil Ele perpassa As fronteiras Do Brasil E que hoje Nós temos em pauta A questão Das crianças E adolescentes Refugiadas E dentro Dessa pauta De crianças E adolescentes Refugiados Nós temos Como ponto De preocupação A questão Do tráfico De seres humanos Também É um ponto Que a gente Precisa Destacar E por que Iglesia? Porque É através Do tráfico De seres humanos Que nós temos A exploração Sexual De crianças E adolescentes Como uma das piores Formas Do trabalho Infantil Isso está acontecendo São as crianças E adolescentes Invisíveis Invisíveis Por quê? Porque o nosso estado Fica Numa localização Geográfica Que muitas vezes Essa pauta Não é pauta Prioritária Para nós Mas que precisa Também Ser vista Ser conhecida E ser Combatida Porque A gente Não tem a pauta Da exploração Sexual Como uma das piores Formas de trabalho Infantil Relacionada a esse Público-alvo Mas a gente Tem essa pauta Nos nossos interiores E na nossa capital A gente tem Nas nossas divisas Nas nossas BRs E na silenciosa Forma de agir Dos adultos Cruelmente Quando Permitem São permissivos E acham comum Que o filho dos outros Sejam Explorados sexualmente E não só meninas Meninos Transsexuais Onde nós Temos notícias De senhores Casados Que simplesmente Exploram Meninos Transsexuais Então é preciso Que a sociedade Tire essa máscara Da hipocrisia E traga Para a sua pauta Sabe, Kit? Inclusive Para esta casa Porque tem meninos E meninas Que são de Aracaju E, portanto Fazem parte Do compromisso E da responsabilidade De vocês Para que a gente Possa denunciar Sim Para que a gente Possa trazer Informações Que são informações Que estancam Esse tipo De prática cruel Então é preciso Que a gente Tenha apoio Da sociedade Mas é preciso Que a gente Tenha também Formalizado Políticas públicas Que fortaleçam A vida De meninos E meninas E que a gente Não traga A pauta De meninos E meninas Para a sociedade De forma hipócrita Que a gente Possa trazer Essa pauta Como uma pauta Prioritária De fato Então meninos E meninas Que são explorados Sexualmente É considerada Uma das piores Formas De trabalho infantil E a gente Aproveita sempre Para dizer isso Porque Existe uma dificuldade Muito grande De se formalizar Inquéritos policiais E processos judiciais Com relação A essa questão A lei tem avançado? Tem Em termos de legislação Em termos de discussão Creio que o Brasil E Sergipe Tem avançado Mas em termos De política pública Não, professor Em termos de orçamento Também não Nossos gestores Eles têm Uma preocupação Fatiada Significa dizer Que o recurso Destinado A infância Ele é sempre O segundo plano Ele não está No primeiro plano Como está No primeiro plano O recurso Destinado A publicidade Quem dera Fosse diferente Fosse o oposto E eu não estou fazendo isso Como uma crítica No sentido de que É uma crítica Para apenas Trazer isso Como tônica política E sim Para que a gente Possa refletir E cada vez que o orçamento Vier para essa casa Que a gente possa Contribuir Para que a pauta Da infância Seja de fato Uma pauta prioritária E a gente Temos um fundamento Porque O artigo 227 Ele diz Prioridade absoluta Responsabilidade De todos nós Então como é que Uma pauta que é Prioridade absoluta Deixa de ser prioridade absoluta Deixa de ser prioridade absoluta Exatamente onde ela precisa Ser prioridade absoluta Que é onde se legisla É onde se fiscaliza E eu trago um dado Para os senhores Com relação à questão Do trabalho infantil E tráfico de seres humanos E com o recorte De exploração sexual Onde é um dos crimes Mais lucrativos E no século 21 De 20 milhões Mais de 20 milhões No mundo De pessoas Estão Sendo Traficadas E desses 20 milhões Que dizem respeito À exploração sexual Isso é um dado de 2012 Mas que realmente Não diminuiu A tendência a crescer Infelizmente Principalmente agora Quando a gente está trabalhando Esse boom Negativo Com relação aos refugiados Isso dá Segundo eles Um lucro De 117 mil milhões De euros De euros Vamos considerar Que o euro Estava a 4 reais E pouco Não é isso? Então Eu trago esse dado Para vocês Quero dizer a vocês Que nós tivemos Agora Nessa semana Que passou O primeiro Congresso Da criança E do adolescente Das comissões Das seccionais Da UAB Então Todas as seccionais Quase todas Estiveram presente No Rio de Janeiro Nesse congresso Foi muito bom O congresso De lá Foi extraída Uma carta Onde a UAB Mais uma vez Reafirma O seu compromisso Com a criança E com o adolescente E a atuação Será nas seccionais Cada comissão Da infância Da seccional Vai protocolar Esta carta Na sua seccional E que Somos todos Voluntários Kite E nos viramos Nos Nos 30 Não é, Cássia? Para poder dar conta Não só Da nossa vida Profissional Que muitas vezes É desvinculada Profissionalmente Dessa área Porque precisamos Ter essa liberdade De fato De poder atuar Enquanto instituição Enquanto UAB Não podemos ter A vinculação A outros A outros órgãos Para poder atuar E Além disso Existem algumas discussões Acontecendo no Conanda Onde lá Eu represento O Conselho Federal Da UAB E uma das discussões É exatamente A preocupação Com relação A esses refugiados Que numa ação conjunta Está sendo Feita uma resolução E algumas outras Conquistas Que foram Acontecendo A exemplo Das últimas Resoluções Aprovadas Com relação A povos E comunidades Tradicionais E nós temos Em Sergipe Os quilombolas Não é, Falcão? Que precisamos Conhecer um pouco Do que está acontecendo A nível nacional Para poder atuar A nível estadual E municipal Eu queria só Finalizar Fazendo Trazendo Uma observação Do fortalecimento E a importância De poder estar Falando aqui Essa casa Que foi a casa Que eu Praticamente Vivi Os meus Mais de 30 anos De trabalho Na função Que exerci De procuradora Dessa casa E casa Por onde eu Eu passei Que tem um carinho Que tem um carinho especial Porque para mim A Câmara Municipal De Aracaju Ela fez sim Muita coisa Ela tem uma lei orgânica Que é uma lei orgânica Boa Que vocês podem Trabalhar muito bem Inclusive Nesse papel Que é de fiscalizador Na área da infância E da adolescência Vamos ter A nossa criatividade Aguçada E agora provocada Para que nós possamos Ter realmente Essa pauta Como prioridade A começar Pela aprovação Do projeto Relacionado A lei de aprendizagem E queria também Que vocês trouxessem Para cá A discussão Da reforma trabalhista E os danos Que elas vão causar Ao adolescente E aprendiz Que serão Muitos Queria que vocês Trouxessem Para aqui também Para essa casa A discussão Sobre o que é feito Com o recurso Do fundo municipal Dos direitos Da criança Do adolescente Com muito orgulho Eu contribuo Para o fundo Através do imposto De renda Por que não Os vereadores Fazerem uma parceria E do seu subsídio Mensal Ser descontado Um valor Para o fundo Municipal Dos direitos Da criança Do adolescente Falcão Isso é feito Com o tribunal De justiça Os juízes Fazem isso Os juízes Fazem isso E por quê? Porque esse recurso Ele pode ser Destinado A ser lançado Um edital E financiar Projetos Para as entidades De terceiro setor Não é, Joilda? E essas entidades De terceiro setor Poderem fazer A gestão Compartilhada Através de projetos Executando projetos Certo? E essas crianças Eu dizia ali A Lucas Num sábado Na feira Ao invés De elas estarem Pegando o carrego Elas serão Atraídas Por algo Que seja Lúdico Que seja Criativo Porque nós Brasileiros Somos criativos Somos tão criativos Que estamos hoje Sendo considerados Mundialmente Um dos países Onde existem Mais corrupção O que não é verdade Também Porque nós temos Outros países Que também Existem corruptos E aí eu defendo O meu país Sabe? Eu acho que Assim como nós temos Um país rico Geograficamente Nós temos um país rico E de seres humanos Que muito nos orgulham Há exemplos De Mário Quitana Há exemplos De Clarice Lispector Há exemplos De Carlos Dumont De Andrade De Paulo Freire E de outros tantos Então por que Que nós Não podemos Aqui Nesse momento Abraçar Tantas coisas Que saem Da nossa Criatividade E fazer com que Essa casa Possa ser sim Sabe? Uma mentora E uma Precursora De tantos projetos Que são muito interessantes O Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança e do Adolescente Tem na sua legislação A Câmara dos Adolescentes Não é, Falcão? Essa Câmara Não funciona E a Câmara dos Adolescentes Ela vai trazer O Protagonismo Juvenil Que é fundamental Está lá no eixo 3 Do Plano Nacional Dos Direitos Humanos De Criança e Adolescente Que fez parte Do contexto Do que existe Dentro do texto Do plano E eu passaria aqui A manhã inteira Aqui Dizendo tantas outras coisas Que nós poderíamos fazer Que me angustia E eu não posso perder A oportunidade Num momento como esse Dizer a vocês O quanto vocês Podem fazer a diferença No âmbito do município De Aracaju E o quanto vocês Têm a capacidade De fazer E o poder de fazer Porque a função Do legislativo Não é só legislar E a gente já dizia isso Há algum tempo atrás Quando foi necessário Emitir um parecer aqui Sobre esse papel da Câmara Ou seja O papel De monitorar De fiscalizar E de articular Articular Façamos sempre Quaisquer ações Que sejam ações Que estejam Nesse papel Transversal Junto com a rede A rede A rede funciona Para isso Que a rede De atendimento A criança e adolescente Que a rede De defesa É papel De vocês Visitarem A Fundação Renascer Saberem Como estão Os adolescentes Em cumprimento De medidas Socioeducativas A medida Socioeducativa Em meio aberto É atribuição Do município E o município De Aracaju Pouco está fazendo Com relação A medida Socioeducativa Isso não é de agora Kit Há dez anos atrás Quantos anos, Falcão? Dez, onze anos atrás Eu assumi O Conselho Municipal De Aracaju Representando A OAB Do nosso estado E estive Presidente Do conselho Eu disse assim Naquela época Conceição Era a secretária Conceição Que foi vereadora E eu dizia assim Isso caiu No meu colo E eu não sei O que fazer Na audiência Na décima Sétima vara Onde já Numa fase De execução O município Foi obrigado A implantar A medida Medida e meio aberto Como está essa medida E meio aberto Sendo executado Como isso está funcionando Como está funcionando As entidades De acolhimento Que acolhem Crianças e adolescentes Que são tiradas Da sua casa Porque são abusadas Sexualmente Porque ela é Refetimizada Ela é afastada Do lar Ao invés Do abusador Ser afastado Do lar Porque essa é a prática O Conselho Tutelar Sempre faz isso O judiciário sempre faz isso Como está funcionando As medidas de acolhimento Quando foi rescindido Recentemente um convênio Onde as aldeias infantis E SOS Era que executava Era que cuidava Dessas crianças E aí não teve recurso As aldeias Não teve condição De continuar Entidade de acolhimento É aquilo que a gente Chamava antigamente Doutor Aurino De orfanato Sabe? Chamava de orfanato Depois de abrigo E agora A legislação Chama de entidade de acolhimento Eu queria só finalizar Dizendo isso Ontem no GNT Passou Histórias de adoção Não sei se alguém Teve a oportunidade De assistir Porque fica reprisando E inclusive Foi um adulto Já Mais de 18 anos Que veio das aldeias infantis SOS Que é o modelo De casas-lares Vocês aqui aprovaram O ano passado Se eu não me engano Tem os dois modelos Que é Casas-lares E família acolhedora E aqui Vocês têm Esses modelos Aprovados aqui Pela Câmara Inclusive E eu queria Que vocês Procurassem saber Como está funcionando Sabe, Bittencourt Vereador Bittencourt Independente do partido Independente Do lado Sabe? São discussões E que a gente Já perdeu Muitas gerações No nosso estado Então Eu deixo aqui O apelo Aos senhores Que esse também É o papel Do vereador E que de fato Para vocês Criança e adolescente Seja prioridade absoluta Eu acho que com isso Nós teremos Um município Menos violento Nós não necessariamente Precisamos ter doutores Mas nós precisamos Ter cidadãos Com a sua dignidade Garantida E é isso que eu espero De cada um de nós E que nós continuemos Na luta E eu trago aqui Em nome do meu presidente Henrique Leandrade A palavra de que Para a nossa seccional Para o AB Sergipe Criança e adolescente É prioridade absoluta Sempre Obrigada, Glicia Avisando e agradecendo A presença do vereador Seu Marcos Que vai ter que sair Mais cedo Por conta de uma reunião A senhora Joilda Aquino Membro do Fórum de Direito Criança e Adolescente Obrigada Pela presença E só registrar No Ministério Público do Trabalho O procurador-chefe Alberico Luiz Batista Neves Ele não pôde vir Porque tem o evento No mesmo horário Do mesmo tema Mas a gente agradece A atenção A gente vai abrir Para quem quiser se pronunciar Perguntas E eu sei que os vereadores Também querem falar um pouco Então vamos começar O vereador Américo de Deus Quer falar um pouco Até a próxima Muito bom dia a todos. Quero saudar a mesa, em nome da vereadora Kit Lima, a autora da propositura. Um excelente tema de sua importância, para que todos nós possamos reconhecer a importância da criança, do adolescente, da sua proteção. Quero saudar também aqui o João Aurino Rezende-Brito, desembargador, Glícia Salmeron Miranda, Verônica Passos Rocha Oliveira, Natália Doutro. Quero, em especial, fazer uma saudação para Conceição Balbino, minha amiga, que desenvolve um excelente trabalho lá na AMO. Hoje, não está vindo representando a AMO, mas é um grande orgulho de todos vocês, que fazem aquele serviço diferenciado, aquele trabalho, belíssimo trabalho. Quero saudar aqui a imprensa falada, escrita e televisiva, aos assessores, a vocês, que estão aqui, aos vereadores Lucas Aribé, professor Bittencourt, seu Marcos, e o pessoal da galeria, mas tem ali só algumas pessoas, só passando. Olha, uma questão importante, acho que diz Deus que eu estivesse aqui nesse momento. Eu sou um dos sobreviventes desse processo do trabalho infantil. Acho que desde os meus cinco, sete anos de idade, eu já trabalhava para ajudar a sustentar a minha família. Mas foi uma questão de oportunidade, não foi uma questão do que eu queria, mas foi uma questão de necessidade básica mesmo. Uma questão de se você ajudava, ou então não estaria aqui, presente, para não ser muito dramático. Mas a minha família, minha mãe, sempre uma preocupação. eu trabalhava à tarde, ou seja, vendia pipoca, picolé, perulito, cocada, fazia todo esse processo. Já peguei carrego no mercado, e estou aqui, presente. Estou aqui. Sobrevivi, estudei, sempre, minha mãe verificava os horários alternativos, quando podia, estudava à noite, mas estou aqui, nesse momento. Eu coloco sempre uma questão importante aqui, que digo sempre que o seguinte, que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. São as políticas públicas. Ninguém vai pegar carrego ali, porque acha que é lindo, belo e maravilhoso. Ninguém fica ali, para cuidar de um carro, porque acha até bem. Mas veja você, a necessidade extrema das pessoas, em sobreviver. Lá na periferia, a maioria, são da nossa poça periferia, sofrida. Sofrida. Se a criança não sair da sua casa, ele vai morrer de fome. ele vai morrer de fome. Por quê? Porque não teve responsabilidade nesse país. Esse sucateamento, essa corrupção, as políticas públicas, não tem projeto. Quais são os projetos? Me digam aqui, quais são os projetos do executivo aqui? Projeto, pode até ter, mas colocou em prática. Não adianta ficar aqui, no discurso vazio, às vezes, assim, no projeto. porque a inteligência, ela não deu caminho, mas tem que ter atitude concreta. E é coisa de extrema urgência. E fome, e fome, não pode esperar para amanhã ou depois. Fome é de extrema urgência. Porque exatamente essa falta de compromisso, no país todo, são os países subdesenvolvidos, onde tem a maior miserabilidade. e olha que aqui, aqui no Nordeste, aumentou as crianças entre 5 a 9 anos. Por que aumentou? Porque exatamente essa falta de compromisso. E nós, e aumenta a nossa responsabilidade, professor Bittencourt. Aumenta a nossa responsabilidade, cada vez mais, que nós estamos aqui, para fazer a coisa correta. Esse é o momento de mudar esse país. Esse momento de cada um segurar o pendão da responsabilidade com as pessoas. Que, às vezes, passam aqui os projetos, mas chega lá, o Executivo barra. E fica, e fica, daquela questão aqui, nos discursos. Sempre nos discursos. Mas, exatamente, faltam as ações. É de nossa inteira responsabilidade, hoje, fazer esse processo diferente. Eu digo aqui, estou ratificando aqui, que no dia, que antecedeu ao Dia das Mães, Dia das Mães foi dia 14, no segundo domingo de maio, e na quinta-feira, nós realizamos aqui, uma sessão ordinária, transformada em sessão ordinária. especial ao Dia das Mães, e subiram aqui vários variadores, aqui, e socializaram. Olha, vou dizer uma coisa a você, viu? Foi choro por tudo que é canto. Olha, foi tanta da questão, e vieram, a maioria aqui, veio lá, do planeta fome, aquele meu planeta, de Elza Ramalho, do planeta fome. e colocaram aqui, com o pé de dois ovos, não sei o quê, não sei o quê, mas depois, depois, esqueceram, esqueceram, que as práticas aqui, são outras, são outras, totalmente diferentes. Eu vou dizer uma coisa a você, até parece, que aqui, foi só para levantar poeira, mas, no que está representando aqui, não tem essa mesma responsabilidade, nós temos uma grande responsabilidade, o momento é esse, o momento, o momento de Conceição, é da gente, da gente, dar exemplo, esta é uma oportunidade, de proteger as nossas crianças, de proteger as pessoas, de proteger as pessoas, de fazer esse diferencial, de proteger o país, esse é um grande clamor público, para que exatamente, nós possamos fazer a coisa correta, a coisa decente, se não fizer por você, se você tem um filho, tem um neto, tem um bisneto, tem um geoteodórico, você tem uma família, você tem o seu vizinho, tudo mais, mas façam, não fiquem nessa questão, dessa falta de compromisso, não, de respeito com as pessoas, e tem essa questão aqui, e às vezes, o cidadão, ainda não reconheceu, que ele veio de lado de baixo, e tem uma grande responsabilidade, portanto, é preciso, é preciso, não só, nas questões, dos projetos, não só, na questão, hoje, a Prefeitura Municipal da Cajun, está distribuindo um panfleto, um balíssimo, de um panfleto, aí, nos pontos estratégicos, ali, dizendo, falando sobre a criança, do adolescente, mas vá ver, pegue lá, a Secretaria de Inclusão Social, e verifique, na prática, o que está se fazendo, se alguém foi com, com, as políticas sociais, se alguém foi com a assistência social, visitar as comunidades, e verificar, lá, o sofrimento das pessoas, não foram, porque, se fossem, e ao ver, que é a miséria, a miséria é grande, esse desemprego, cada vez mais, que está só nesse país, tudo mais, e lá na periferia, a coisa é muito mais gritante, porque aí, somos serviços, de pedreiro, carpinteiro, maçaneiro, aqueles serviços básicos, que não tem serviço, porque, exatamente, nós, os políticos, os políticos, não cumprimos, o nosso papel, não fazemos, a nossa parte, e é corrupção, em tudo que é canto, em tudo que é canto, tem um cidadão, querendo ganhar, alguma coisa, em prol de outra coisa, nós precisamos, fazer uma grande, modificação, nesse país, e é na nossa cabeça, na nossa cultura, só vai se mudar, nesse país, quando cada um, tiver um respeito, porque, desde quando você, pega uma balança, você compra um produto, e lá você começa, com uma balança, de 100 gramas acima, você já é um corrupto, e a corrupção, em tudo que é canto, nesse país, e essa volta de vergonha, que não acaba, e tem que mudar, essa história, tem que investir, na educação, nossos postos de saúde, estão sucateados, estão sucateados, pessoas morrendo aqui, e tudo mais, porque, exatamente, nós nos protegemos, nem as crianças, nem protegemos os adultos, nem protegemos os idosos, e isso tem que mudar, nesse país, e vai mudar, esse país, quando as pessoas sérias, tiverem aqui, o compromisso, com as pessoas, com a respeitabilidade, e isso, deve a cada um de nós, cada um de nós, sem distinção, agradeço o momento, parabenizando, mais uma vez, Kite Lima, mas eu tenho aqui, essa questão importante, porque é o seguinte, eu fui criado pelo SAMI, aos cinco anos de idade, eu já estudava no SAMI, e morei uma parte com os idosos, meu concessão, morei uma parte com os idosos, lá, minha mãe não tinha condição de me criar, eu ficava lá com os idosos, à noite, dormia lá, e, pela manhã, eu cortava a grama, e de tarde estudava, estou aqui, aqui, que Deus quis que eu estivesse aqui, nesse momento, e digo uma coisa a vocês, não tenho nenhum projeto, para mim, perpetuar em política nenhuma, mas eu vim para aqui, para dar exemplo, e digo uma coisa, não vai ser nenhum, desses aqui, que vai me colocar, no processo de corrupção, porque eu sei o que eu quero, de onde eu vim, e o que eu tenho que fazer aqui, tenho trabalho no Banese, há 41 anos, com muito orgulho, e satisfação, sou aposentado, no Clube do Banese, há 14 anos, como presidente, diretor, nos sindicatos bancários, tenho minha vida ali cessada, e digo uma coisa a vocês, aqui, nós vamos aqui, consolidar, para mostrar, exatamente para as crianças, que esse país, não está perdido, que esse país, tem gente decente, é só cada um, sair da sua retaguarda, e colocar seu nome, à disposição, e expulsar, aqueles que não prestam, tirar, essa erva daninha, do meio do caminho, e esse é o momento, este é o momento, de limpar, não podemos ter uma operação, lavar jato lá, limpando, e a gente aqui, sujando de novo, é uma incoerência, é uma falta de respeito, dignidade, bom dia, e obrigado a todos, Obrigada, vereador, vereador Bittencourt, também quer falar? Por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas, eu queria primeiro, primeiro parabenizar a vereadora, Kitty Lima, pela iniciativa, queria saudar todos os membros da mesa, autoridades do campo, da militância, em favor da luta, da criança e do adolescente, saudar a magistratura, saudar todos os demais membros, saudar aqui, figuras que, ao longo dessa caminhada, a minha é muito mais curta, que a grande maioria aqui, mas eu tive o privilégio e a satisfação de ser, durante algum tempo, secretário de educação do município, tive o privilégio de ser secretário de Estado e Direitos Humanos, e algumas das figuras que eu vejo falando hoje aqui, são figuras que, nesses espaços públicos que tive a honra de ocupar, estavam sempre lá, como agentes de cobrança, agentes de apresentação de proposições, homens e mulheres muito sempre proativos, na perspectiva de que o poder público, sobretudo, assuma a sua obrigação legal, institucional, moral, ética e política, de cuidar das crianças, tal qual deve ser cuidado. Portanto, figuras aqui como Falcão, como Glícia, como Natália Amado, Conceição, outras tantas pessoas aqui, que me é muito comum nessa relação. Queria saudar aqui o vereador Lucas Aribé, o vereador Américo de Deus, e o vereador Seu Marcos, que esteve aqui. Queria também justificar um pouco a minha demora, eu não, você sabe, eu não costumo vir para as sessões, às segundas-feiras, porque geralmente é o tempo que eu tenho para fora do parlamento tratar aí das coisas da política. Estava em uma reunião do Ministério Público, e daqui a pouco vou ser recebido pelos manifestantes aqui, dos taxistas que me aguardam daqui a pouco na Praça General Valadão. Mas fiz questão de vir aqui, porque acho que essa causa é de tamanha importância, sem tirar qualquer mérito das demais causas. Tratar da temática de criança e adolescente num país como o nosso é algo fundamental, tendo em vista alguns aspectos. Que eu diria, aqui eu vi a Glícia falando de exploração sexual, outros aqui falando sobre exploração do trabalho. Penso que a grande questão que nós precisamos tratar é da desnaturalização da exploração da criança. já ouvi e já vi relatos, já presenciei quando secretário de Direitos Humanos, a Glícia falou aqui da presença nas ações de medida de sócio-educativa. Eu vou relatar, eu fui uma vez fazer uma visita e conversei com duas adolescentes. Uma estava grávida, acho que 14 anos, e a outra relatando para mim qual era o sonho dela. E o sonho dessa criança, pasme, era completar 18 anos de Falcão e ser conduzida à penitenciária de Aracaju. Por que, doutor? Ela disse lá, Doutor, comigo. Lá na penitenciária está a minha mãe e minha tia, e lá na penitenciária não vai faltar droga para mim. Portanto, é algo da ordem do estarrecedor, é algo da ordem de você olhar para trás e dizer, olha, onde estamos? O que é que nós, como agentes públicos, temos feito em relação a isso? O que é que toda essa rede que nós construímos de agentes públicos de homens e mulheres fora dessa esfera institucional tem feito? Para a gente ouvir um relato de que o sonho de um adolescente é ir para a penitenciária de Aracaju. Portanto, acho, e aí concordo com muitos, possa até parecer contradição, eu ocupei espaços institucionais, hoje ocupo o cargo de vereador e sou líder do prefeito, mas tenho a mais absoluta e inequívoca certeza de que o poder público falhou e tem falhado muito nas ações públicas nessa questão. Acho que o Estado brasileiro, não é uma questão exclusiva da municipalidade ou do Estado de Sergipe, mas acho que é o Estado brasileiro, o Glicio, ele deve muito uma satisfação à população brasileira no que diz respeito às políticas mais efetivas. No que pese, tenhamos um código, tenhamos um ECA avançadíssimos, no que pese tenhamos algumas políticas públicas que, vez por outra, se apresentam como efetivamente muito interessantes, mas, objetivamente, até aquela política pública chegar no maior interessado que a criança, às vezes há uma série de percalços que nós não temos a condição ainda e que não construímos essas condições ainda de resolver. Portanto, sem maiores delongas, queria parabenizar a iniciativa que toda a discussão acerca desse tema é fundamental, essa Câmara reverbera essas questões a partir da própria TV Câmara, a fala de um vereador acaba ganhando dimensões que o cidadão comum acaba não tendo, a fala dos senhores e das senhoras aqui acaba indo para além dos limites dessa casa, o que é esse papel nosso, queria parabenizar por isso, queria colocar-me na condição de vereador e de líder do prefeito, à disposição das entidades nessa relação de interlocução com o Poder Executivo para que possa cobrar, por exemplo, tem aqui Lucas, Lucas, quando eu era vereador era talvez, desculpe, quando eu era secretário de Estado era talvez o único vereador que me procurava cobrando do Estado ações nesse sentido. Eu gostaria de como hoje, sendo vereador tal qual o Lucas, sendo líder do prefeito nessa casa, me colocar à disposição para que a gente muito sinceramente, de coração aberto, entendemos as dificuldades, entendendo as fragilidades, entendendo o passivo de responsabilidades que o poder público ainda tem nessas políticas que me colocou à disposição de vocês no sentido de conversar, seja com a secretaria, seja com o prefeito, seja com as demais figuras da institucionalidade municipal no sentido de tratar de modo mais efetivo dessas políticas. Acho que é uma ação que precisa ir além do discurso. Efetivamente, não haverá mais ninguém de sã consciência que faça qualquer discurso contrário às políticas públicas no campo da infância e do adolescente. No que pese, vez por outra, vejamos alguém muito equivocadamente tratando da criminalização, tratando dessa discussão de redução da maioridade penal, dizendo, às vezes, a mídia muito equivocadamente reverbera essas questões. Mas, efetivamente, para finalizar, as crianças e adolescentes não aprendem, não ensinam, não inventam a criminalidade nem a violência. Acho que quem precisa mudar, quem precisa rever o seu posicionamento é, sobretudo, o mundo adulto com seus exemplos que repassa para crianças e para adolescentes. Portanto, queria, sendo muito breve, agradecer a possibilidade de falar, parabenizar a vocês e dizer que talvez antes do final da sessão tenha que me ausentar, tendo em vista que irei ali agora para a frente da Assembleia Legislativa fazer essa interlocução que me cabe com o pessoal do Universo e dos Taxistas. Portanto, muito obrigado. Vereador Lucas Aribé. Vamos lá falar? Mais uma vez, bom dia, querida amiga, presidente, vereadora Kit Lima, bom dia aos demais colegas, bom dia aos nossos convidados, nossas palestrantes aqui, só as mulheres que fizeram uso da tribuna aqui e nos deram realmente uma sessão maravilhosa. Como sempre, todas essas sessões que são promovidas aqui, para que a gente possa discutir algumas temáticas bem atuais e necessárias, infelizmente, a gente comenta aqui com muita lamentação, porque temas como esse nós não deveríamos estar aqui falando. Que bom seria, minha querida amiga doutora Glicia, se nós tivéssemos por aí gestores que passaram, gestores atuais e os futuros, que fizessem, de fato, alguma coisa para que esses números, esses dados alarmantes, compreendam a Verônica, não existissem. Os dados estatísticos, amigo Américo, vereador, a gente fica assustado, triste, eu não sei nem qual é o sentimento exato, porque é vergonhoso a gente ver crianças, adolescentes, ao invés de estarem brincando, estudando, estão aí no trabalho ilegal, estão no meio da ilegalidade. e o poder público faz o quê? Faz o quê? Entra um, sai outro, no período de campanha, companheira Natália, tem aquelas promessas iguaizinhas, iguais, é um copia e cola e danado, e na prática não passa de um engodo, de um engodo. Acho que o gestor devia ter falta de vergonha, devia ter vergonha, melhor dizendo, de fazer o que faz, ou seja, nada. Ah, nós vamos tirar os pobres da rua, botar na escola, cadê? Cadê? Ah, nós vamos combater a droga, a prostituição infantil, não sei o quê, cadê? Estou esperando, não é? A sociedade espera. E vem cobrar de quem? da gente aqui. A gente faz nossa parte. Companheira Crite, hoje a gente estava conversando sobre o projeto de lei do jovem aprendiz. Essa casa aprovou, doutora Glícia, essa casa aprovou por unanimidade o projeto do ex-vereador doutor Emerson. E aí vejam o que é a política. Vejam o que é a política. Foi para o prefeito sancionar, ele vetou, e o que foi que essa casa fez? Parte dos vereadores que tinham aprovado mantiveram o veto. o projeto que era bom passou a ser ruim porque o prefeito disse, opa, não pode não, isso aqui não pode virar lei não. Gera despesa, que a história é essa. É um tal de gerar despesa que ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Uma Câmara subserviente, uma Câmara que num período de campanha diz, não, nós vamos representar o povo. Que povo é esse? Que povo é esse que a maioria representa? E é por isso que a gente continua. E vai continuar por muito tempo, até que esse país, até que esse país entre nos eixos. Agora só vai entrar se o povo começar a aprender a votar. Está nas mãos do povo. Quem bota e quem tira político é o povo. Quem permite a corrupção nas eleições é o povo. Porque tem gente que vende o voto. Tem muita gente que vende o voto. Ah, mas o cara está morrendo de fome ali, precisando de um dinheirinho para comprar comida, aí chega o político, né, o cara vai e compra o voto, e vem o outro cidadão, quer dizer, tem o corrupto e o corruptor. Está complicado mudar, né? Muito complicado. estamos vendo aí o poder judiciário tentando fazer alguma coisa, porque muitas vezes a gente percebe, né, parte, parte dos nossos juristas também presos a políticos, porque foram indicados por políticos, como é o caso do TSE, né, como é que vai julgar uma pessoa que o cara, que botou o cara ali? Com pecado, né? Mas eu não quero falar muito, eu acho que hoje o dia foi de vocês aqui, as palestras excelentes, que nos deram um conteúdo fantástico, eu estava ali observando, lendo a lista, né, dos trabalhos, dos tipos de trabalho infantis que são proibidos, rapaz, naquela lista ali, doutora Glice, a gente vê praticamente tudo isso acontecendo, né? É lamentável, é vergonhoso, é triste, porque se desrespeitam as leis que são, que estão em vigor, de uma facilidade tremenda, e aí o gestor que faz isso deveria ser punido, quer dizer, deve ser punido, mas não é, não é, né, você vai nas feiras ali, tá lá, criança carregando um carrinho, e ninguém faz nada, né, você vai em outro canto, tá lá, uma de criança, de jovem, fazendo trabalho que não é, e a lei não permite, mas não tem jeito, às vezes um pai também bota um filho para fazer o que não deve fazer, e assim vai, tá difícil, mas eu acho que o país não tá perdido não, como o companheiro Américo disse, não está perdido não, o povo tem a ferramenta, o povo tem o poder, e eu espero que o povo acorde, porque a gente só vê as manifestações para uma coisa, para outra, tem muitos temas, tem muitas situações acontecendo diariamente que as pessoas estão caladas, estão caladas, devem abrir a boca, devem se manifestar, devem fazer barulho, para chamar atenção, para chamar atenção, para ver se o pessoal respeita, e mais uma vez, eu volto para finalizar, aqui, colocando em questão o papel desta casa, porque esta casa aprova um projeto, porque ele é bom, e quando o prefeito veta, esta casa mantém aquele veto, dizendo que o projeto não serve, é bom, mas não serve, olha que conversa, é o que a gente mais ouve aqui, né, a gente discutir uns vetos agora, aí os colegas aqui, alguns colegas dizendo, olha, esse projeto é muito bom, mas não serve, gera despesa, não sei o que, vão muito pela autoria, eu tenho certeza, doutora Glícia, se o autor do projeto de jovens aprendizes fosse outro, passaria, estaria sancionado e tudo mais, foi doutor Emerson, oposição na época, eu vi aqui, eu presenciei tudo, as discussões, tudo que foi feito aqui para a gente tentar manter esse projeto, mas, infelizmente, vamos reapresentar, já conversei com a vereadora Kitty, conversaremos com os outros vereadores aqui presentes, para todos nós assinarmos em conjunto e apresentarmos esse projeto, eu quero ver o que essa casa vai dizer, eu quero ver o que essa casa vai fazer, tendo hoje um líder, que é o professor Bittencourt, um cara que conhece, que é experiente, que já foi da parte dos direitos humanos, que sabe muito bem, que hoje esteve aqui, falou, defendeu essa causa que nós estamos defendendo, eu quero ver se ele vai também se opor a esse projeto, né? Parabéns, vereadora Kitty, parabéns a todos e vamos continuar nessa luta, não podemos deixar de fazer a nossa parte, um dia a gente vai conseguir diminuir esse número vergonhoso que ainda tem no nosso país, tantas crianças que poderiam estar em uma coisa melhor, poderiam estar investindo no seu crescimento social, intelectual, tudo isso que a gente está precisando, de caras novas, para ver se muda esse país, obrigado minha gente. Parabéns, vereador Lucas, amado vereador Lucas. Presidente, pela ordem, vou pedir desculpas aqui a todos os presentes, vou ter que me ausentar, vou aqui na praça dar um apoio aqui aos taxistas, de forma que peço aí a gentileza de vocês que me desculpem a minha ausência nesse momento, viu? Vereador Lucas, se puder assumir um pouco a presidência para eu falar. Sim, sim, sim. Então, gente, bom dia, bom dia, obrigada a todos vocês por estarem presentes, já nomeei vocês, também o tão bem falado Falcão, também obrigada. Eu queria assim, a gente chega, a novidade, essa casa se renovou, e a gente fica angustiado com as coisas que vão acontecendo. A gente vê tanta coisa em Aracaju mesmo, a gente não precisa ir para muito longe, não. As crianças nos sinais pedindo, em vez de estar nas escolas, em vez de estar vivendo sua infância, porque eu vivi, eu jogava, era bola de gude, eu estudava na Sartre, era assim, azeda. E a gente vê que as crianças de hoje cada vez mais não têm essa infância. e aí a gente para no sinal e vê aquela criança pedindo, e aí o que a gente pode fazer enquanto parlamentar, enquanto cidadã, a gente fica indignado, tenta ajudar de alguma forma, mas enquanto parlamentar, não só eu, como os vereadores que estiveram aqui presentes, que se estiveram aqui, então tem o interesse de tentar ajudar. E aí foi que se mostrou tão importante, a gente está tendo essa iniciativa, dessa sessão especial, para que as coisas não fiquem justamente no papel, no falar, que a gente se mobilize. Então, essa angústia virou a necessidade de estar com essa sessão especial, de estar escutando vocês que vivem o dia a dia. É como eu falo, a gente tem o interesse de estar ajudando, mas quem vive o dia a dia, doutora Verônica, vocês que sabem o que precisa, por isso que eu ali no cantinho, doutora Verônica, me diga o que vocês querem, projetos, a gente quer comprar essa briga, essa boa briga. Então, não só estou disponível, a gente já conversou, não é, Lucas, vereador Lucas Ariber, a gente vai voltar, sim, com esse projeto do aprendiz, a gente precisa ter a formalidade, nossos jovens na formalidade, tendo como trabalhar, sim, na formalidade. Então, a gente já está comprometido a trazer de volta, e eu não acredito que os vereadores aqui, que estão nessa legislatura, não vão querer aprovar um projeto tão bom como esse. Eu quero sempre, eu sou muito confiante, eu sempre estou de alto astral, sempre estou com energia boa, porque cada vez que você pensa, ai, não, vai inventar, vai inventar, o negócio não anda. Então, a gente, vereador Lucas, a gente vai sim conseguir, vamos trazer de volta, e é uma forma de a gente estar fazendo também a nossa parte. apesar de a gente assistir um vídeo, eu com o pessoal da assessoria, que achou muito interessante, está trazendo hoje, o Tiago, por favor, já vá colocando no ponto, mesmo sendo de 2013, a gente viu que os dados que estão no vídeo, apesar de ter tido uma queda, mas os números já estão crescendo novamente, então, vai caber bem, a gente está mostrando um pouco dessa realidade. Então, por favor, Tiago, se você puder botar, até porque foi bom diferenciar, foi bom diferenciar, doutora Verônica, o que é o trabalho infantil? Não é a gente ensinar os nossos filhos a arrumar uma cama, não é isso, é essa evasão escolar, é afetar o psicológico, o social, dessa criança e adolescente. Então, a gente pode estar vendo esse vídeo aí para entender melhor. No mundo, aproximadamente 305,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham e a maioria está no setor agrícola. É difícil acabar com o trabalho infantil. Quase 70% é trabalho familiar ou doméstico não remunerado e analisando apenas 5 países nossos vizinhos, dá para entender melhor a situação econômica e os impactos do trabalho infantil. Esse estudo foi encomendado pela Fundação Telefônica Vivo. Olha só. Em cada um desses países tem um mundo de crianças trabalhando. Olha os dados. Só no Brasil são mais de 3 milhões e a maioria está nas regiões Nordeste e Sudeste. 37,2% está na zona rural e 62,8% na zona urbana. Mas o que é trabalho infantil? É toda, mas toda atividade que prejudique a saúde, segurança e estudos. A oferta de crianças para exploração sexual, tráfico de drogas ou qualquer atividade ilícita também é trabalho infantil. Muita gente não sabe, mas o trabalho doméstico é proibido até os 18 anos porque pode expor adolescentes a acidentes, castigos, prejudicando a sua saúde física e psicológica. O adolescente pode trabalhar sim, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, protegido pela lei de aprendizagem. Qualquer trabalho para menores de 14 anos é proibido porque afasta a criança da escola e dos amigos. Mas pouca gente diz, melhor estar estudando que trabalhando. E esse estudo econômico comprova isso. O trabalho infantil tira a criança da escola ou prejudica os estudos, reduz em 17,2% a aprovação escolar e aumenta em 22,6% a evasão escolar. O nível de renda da família é a maior causa do trabalho infantil. E sabe qual é a outra? A outra causa é o baixo custo da mão de obra infantil, o que leva à exploração de crianças e adolescentes que ganham menos pelo mesmo trabalho de um adulto. Em média, 42% a menos por mês. Sabia que o salário de quem trabalhou quando criança tende a ser menor do que o salário de quem só estudou e trabalhou. Ou seja, o garoto ou garota que dizem já está se encaminhando na vida começam a ganhar dinheiro mais cedo, mas vão ganhar menos. Sempre. Então, é só um pouquinho para ilustrar o que a gente veio falando aqui. E acho que o vídeo já disse tudo, não só como mãe, como cidadã e como parlamentar. Eu vou querer agir, sim. e acho que a gente hoje teve vereadores presentes. A gente não tem costume de ver muito vereador na sessão especial, o que é um absurdo. Mas eu acho que os que estiveram aqui hoje vão estar comprometidos e, assim, espero que a gente possa convencer os demais para que a gente em breve tenha um projeto, uma política pública, que acho que, sem isso, a gente não consegue caminhar mais. Então, obrigada. Parabéns, vereadora Kit Lima, pela explanação de Vossa Excelência, queremos registrar aqui que hoje tivemos a presença de cinco vereadores e a ausência de 19. Esse foi o placar. Lembrando que o Evandro Franca está ainda licenciado com motivos de saúde. Desejamos sempre uma recuperação para o estabelecimento do nosso colega. De volta, a vereadora Kit Lima. Vamos lá. 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 A gente tem alguns inscritos para estar falando, perguntando. Enfim, a Cássia, a vice-presidente da comissão da infância, quer falar também um pouquinho, não é, Cássia? Obrigada. Pode ir. Bom dia a todos e a todas. Só um pouquinho, vou falar, um minuto, tem que escolher, inclusive, o que falar dentro deste minuto. Só dizendo o seguinte, parabenizar a vereadora Kit Lima e também a Américo de Deus, o professor Bittencourt, o seu Marcos e Lucas Ariber, pela presença aqui e demonstrando que a infância, a criança e o adolescente é prioridade absoluta, registrando isso, a importância de considerar assim e, nesse sentido, mostrar que o artigo 227 da Constituição Federal traz a responsabilidade do Estado, da família e da sociedade em relação à proteção à criança e de colocá-las a salvo de toda forma, negligência, opressão e tal, dentre outras coisas. dentro disso, eu gostaria de colocar que, se existe o trabalho infantil, todos nós somos responsáveis, porque só existe a exploração do trabalho porque existe o explorador. E, na realidade, esse explorador figura sempre como um bem-feitor. Ele gosta de se colocar nessa posição, dizendo que está colaborando, ajudando. Então, na realidade, a exploração se perpetua por esse discurso e, em razão dos mitos, como disse Verônica, esses mitos que, para a infância pobre, para a família pobre, você defende o menos pior. Na realidade, se para o meu filho eu quero o melhor, por que defender o menos pior para a criança pobre? Então, a busca é sempre de que nós, sociedade, Estado e família, temos a responsabilidade de não transferir essa responsabilidade de sustento do lar da família para as crianças e adolescentes. Na realidade, como você trouxe o vídeo aí, na realidade, a criança ganha menos e, muitas vezes, ela nem recebe porque esse valor é todo passado para a família e aquele interesse pelo consumo, de ter um sapato, de ter um tênis, melhor, de ter um celular, muitas vezes, é minimamente para... Alguns têm essa possibilidade, mas trabalho infantil, a denominação que já quer dizer trabalho ilegal, então, na realidade, não se admite qualquer forma de trabalho para crianças e adolescentes e, nesse sentido, eu quero dizer que essa casa, sim, tem muito o que fazer, tem muita responsabilidade, porque, na realidade, a prioridade absoluta pode começar pelo projeto de lei do orçamento do município e aí é aprovado por esta casa e, nesse sentido, estabelecer que possibilite, inclusive, que sejam destinados recursos de forma a atender de educação, saúde, moradia e o empoderamento de famílias para que elas não fiquem a depender são simplesmente do trabalho dos seus filhos. É isso, não posso colocar muita coisa a mais, mas só dizendo que a Convenção 138 da OIT, ela estabeleceu lá, muitos anos atrás, e o Brasil, inclusive, demorou a trazer, a ratificar no Brasil essa Convenção Internacional só em 2002, mas, na realidade, ela estabeleceu naquele momento um reconhecimento da condição econômica como fator da necessidade de estabelecer a idade mínima, mas, na realidade, o Brasil, que trouxe até uma idade superior a outros países, mas, na realidade, assumindo o compromisso de elevar essa idade mínima, que, até hoje, não fez a elevação, que a tendência, inclusive, é uma redução dessa idade mínima, que é um retrocesso. E, nesse sentido, eu coloco também como a importância de que a gente tenha a convicção de que a criança deve ser educada, de ir para a escola e só através. São exceções àquela criança que trabalha e tem um desenvolvimento econômico. Na realidade, na maioria das vezes, há um ciclo da pobreza que é viciado. Então, a gente tem que entender que a criança deve ter prioridade absoluta e, nesse sentido, garantir e assegurar todos os direitos a essa criança. É isso. Doutor José Gabriel também quer falar um pouco. só gostaria de dizer o seguinte, se talvez a gente tivesse aqui uma discussão sobre a redução da maioridade penal, talvez esse plenário estivesse mais cheio. E, na realidade, observando que trabalho infantil, muitas vezes, ela é a violência, a criminalidade, a drogadição, a exploração sexual, também, tudo isso são consequências do trabalho infantil. O trabalho infantil, muitas vezes, é causa disso tudo. Só isso. Bom dia a todos. Vou ser breve, de forma sucinta, até porque já me senti contemplado pelas palavras de todos os palestrantes. Eu usaria a palavra apenas para parabenizar, parabenizar a vereadora Kit pela iniciativa, a importância desse tema, parabenizar o TRT na pessoa do doutor João Aurino, participar da doutora Glícia, minha amiga, quem eu me sinto bastante representado e fico feliz cada vez que ela usa da sua palavra para tratar do tema da infância e da juventude, e parabenizar, sobretudo, todos os vereadores e representantes da sociedade civil aqui presentes. Mas também eu gostaria de lamentar, lamentar a ausência de 18 parlamentares num dia tão importante é um dia mundial de combate ao trabalho da infância, trabalho infantil. E, assim, essa ausência talvez explique um pouco como é que a gente chegou aonde a gente chegou. Mas a gente não pode se deixar bater, a gente tem que continuar fazendo nosso papel enquanto cidadãos, nos cargos que nós ocupamos, e trabalhar, trabalhar para melhorar o nosso dia a dia. E a gente só vai conseguir melhorar o nosso país através da infância, com cuidado maior com a infância e com a juventude. É isso. Obrigada. O senhor José Antônio também quer falar um pouquinho, não é? Bom dia a todos e a todas. E quero saudar aqui os funcionários da casa, a imprensa falada, escrita e televisiva, e também parabenizar pela brilhante ideia que você teve de fazer essa propositura dessa sessão especial. Que realmente nós estamos, como diz na gíria, entregue as baratas em termos de ações a favor da juventude, das crianças de nosso país. Não só o Sergipe, é o país inteiro. Nós estamos realmente desmoralizados em termos dessa coisa. Existem verbas especiais para tudo quanto é movimento, menos para fazer benefício das crianças e dos velhos também. Estão realmente isolados, seja ele qualquer direito. Infelizmente, é isso mesmo. E quero também lamentar, parece que o amigo aqui ouviu, ouviu não, sentiu escrevendo. essa ausência vergonhosa de todos os vereadores que estiveram aqui hoje, que estiveram ausentes aqui hoje. Porque, numa sessão de tão grande importância como esta, como foi a do nosso vereador Américo de Deus na sexta-feira, também a ausência foi desse nível. Quer dizer, é vergonhoso para a casa. Essa que todos nós dizemos que é a casa do povo, e realmente é a casa do povo. Mas parece que eles não estão entendendo que isso é a casa do povo. E que todos esses assuntos são tratados aqui nas sessões especiais. É de conhecimento fabuloso para todo aquele que tiver o prazer de ser convidado para vir participar. Não é se ausentar, é o contrário. Eu sou simplesmente o assessor do nosso vereador Américo de Deus, do Partido Rede, e me sinto honrado, privilegiado de estar em todas as sessões de vocês e dos outros vereadores quando eles colocam aqui. Geralmente, eu estou presente, porque só nos deixa engrandecidos com tanta fala bonita, aonde eu quero justamente falar aqui. Pelo amor de Deus, que grandeza de inteligência e de conhecimento de todos os palestrantes aqui, convidados. Parabéns, doutora Verônica, e todos que eu não gravei o nome, mas parabéns, parabéns, saio daqui com a alma lavada, engrande-se de tanto conhecimento que os nossos vereadores, quando forem assistir no vídeo a sessão da nossa Kit Lima, sinta na pele isso e procurem fazer alguma coisa, algum projeto de lei em benefício da nossa juventude, em benefício das nossas crianças. E eu quero falar um pouquinho da minha história de vida, aonde o nosso Américo, nós temos muita coisa em comum. Eu sou filho de Itabaiana, Sergipe, e lá, aos oito anos de idade, eu já ajudava os donos da padaria a cortar bolachão. Quem é mais antigo sabe como era essa forma. Era um cabo, uma boquinha aqui, um negócio, instrumento de ferro pesado. Era nesse quilo aqui, só batendo e cortando o bolachão. Para quê? Para ganhar o cafezinho dos meus irmãos que estavam em casa precisando do pão, do bolachão para tomar café. Meu pai veio para Aracaju em 1959, justamente em procurar uma cidade maior para ver se tinha uma melhor condição de vida para dar auxílio. Meu pai era pedreiro da prefeitura de Itabaiana. Minha mãe era simples, dona de casa, analfabeta por completo, mas fazia questão que nós fossemos estudar. A gente tinha que aprender alguma coisa. E aí, chegando aqui, ela nos matriculou num grupo escolar Rodrigues Dória, lá do Siqueira Campos. Mas, às cinco e meia da manhã, eu pegava uma carona no trem, que tinha o trem que passava, que vinha de Laranjeiras, ali no Siqueira Campos, na rede ferroviária, para ir para o centro da cidade, fazer o que o Américo estava falando ali. Hoje, eu sou um homem muito forte, olha. Eu era dessa grossura, magrinho, e quem sabe da história daquela sacolona de vime que tinha no mercado. Eu ficava esperando o povo rico, que vinha com o carro, que encostava, eu já encostava na porta do carro, já pegava aquela sacolona e saia acompanhando ele, barraca por barraca, tenda por tenda. Estava ali direto, sempre acompanhando eles. Minha gente, doía, mas eu saía dali às dez horas, já com o meu dinheirinho do pão, de comprar uma carninha para os meus irmãos, que eu ia estudar no colégio às onze horas. Domava o banho, trocava de roupa, ia para o colégio. Eu fui criado dessa maneira, viu? Essa é a realidade. E outra coisa, a minha mãe, fazia a questão que a gente tinha que estudar de qualquer jeito, não tinha conversa. A analfabeta completa, mas a gente tinha que estudar. Não podia ouvir o inacional. Eu não sei se vocês já perceberam, eu sou uma das pessoas que quando estou na sessão, quando toca o inacional de Sergipe, a minha mão direita está no meu peito esquerdo. Eu aprendi essa parte do civismo com minha mãe, uma ignorante em termos de conhecimento, analfabeta. Mas o civismo, paramista em primeiro lugar. É isso que está faltando quando a gente fala só dos políticos, é da justiça brasileira que não existe. Não age em pró de benefício das classes menos favorecidas de jeito nenhum. Só vão legislar em pró, eles próprios. A gente está vendo aí os escândalos do Supremo, todo o Judiciário, Ministério Público, em todo lugar. nós precisamos é de gente séria. Isso sim. E parabéns pela sessão e parabéns a todos aqui presentes. E eu quero dizer o seguinte, não esquecer, em memória, do meu grupo escolar Rodrigues Doria, falar da minha querida ex-diretora, que para mim ela é eterna diretora, Odete Ferreira da Silva, a mãe do nosso vereador Helve Batalha, que faleceu há uns 15 ou 20 dias atrás, a qual eu peço uma salva de palmas para ela e para todos vocês aí. Muito bom. Não tendo mais inscritos, acho que ninguém mais pediu para falar, agradecemos as presenças dos vereadores, das autoridades, dos convidados e de todos os participantes desta sessão especial. Declaro encerrada esta sessão especial com o hino de Sergipe. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto